Olha essa Um agropecuarista foi preso suspeito de ser o mandante do duplo homicídio Que ocorreu na semana passada em Poço de José de Moura Nós mostramos aqui no programa essas imagens Você viu aqui no Correio Verdade isso que aconteceu no sertão da Paraíba Uma das vítimas foi um ex-vereador Olha só, eles cometem uns crimes, ó Voltam para a moto E ao vivo Primeiro ele mata uma vítima nessa obra, tá? E depois o ex-vereador foi encontrado na zona rural E eles, sem nem chance de se defender, né? Eles destruíram a vida de um ex-vereador do município Deixa eu falar com a Zenaide Ferreira Ela tá por dentro de todos os fatos Tem mais detalhes, inclusive, sobre essa prisão Ao vivo, de volta, minha amiga, com você Oi, Paulo Neto, mais uma vez, boa tarde pra você Boa tarde pra todo mundo Exatamente, esse duplo homicídio, nós mostramos aqui Foi no dia 15 de novembro, né? Então essas duas pessoas Elas testemunharam em favor de uma terceira pessoa Que seria o alvo principal do mandante Essa terceira pessoa é um comerciante local E tudo isso por conta de disputa agrária Essas foram as informações que a polícia repassou E que deram o alvo aí, portanto, pra investigação A pessoa que foi presa, no caso o mandante Ele foi identificado como Antônio Alves Claudino 52 anos de idade E ele é conhecido, né? Na região como Antônio de Zita Pecuarista E ele já tinha ameaçado essa pessoa No caso, o comerciante local Que escapou de morrer Como você mostrou bem aí nas imagens Um foi o vereador, né? O ex-vereador da cidade E o outro, o vaqueiro dele E a dinâmica foi o seguinte O mandante havia, inclusive, determinado A ordem dos homicídios Primeiro você vai lá e mata o Cícero Que é o vaqueiro do ex-vereador Ele que foi morto em uma região E o vereador que foi morto em outra região Os corpos encontrados aí, portanto Um na zona rural e outro no centro do município Sobre a prisão do mandante A polícia na casa dele, na residência Que foi no sítio Poço, lá da zona rural Do município de Triunfo Foi encontrado algumas armas Deixa eu ver aqui Um revólver, uma pistola Duas espingardas também Munições e aparelhos de telefonia Como ele não tinha a posse dessas armas Coube também prisão em flagrante Por conta das armas, né? Os executores, são dois Que chegaram em uma moto Mataram primeiro o vaqueiro E depois o ex-vereador A polícia não deu detalhes ainda Porque eles não foram identificados Mas todas as imagens do percurso Que eles fizeram Foram gravadas Então a polícia já tem mais ou menos Aí a identificação Mas achou por melhor não dizer Para não atrapalhar as investigações Pelo menos não foram identificados Para a gente Mas a polícia já sabe Quem são eles Paulo Neto A gente vai continuar acompanhando Esse caso E qualquer novidade A gente traz aqui Para os nossos telespectadores Fernandes, muito obrigado Mais uma vez Parabéns pelo trabalho A foto dos dois Que vocês viram Desde o primeiro momento São as duas vítimas, tá? Aí você vê, minha gente Disputa Por terra A gente via isso Muito no século passado, né? Quando eu era criança Ah, fulano Mandou matar Beltrano Por um pedaço de terra Cicrano Tentou assassinar O cara Botou a cerca Tanto metro Na propriedade dele E já tinha uma terceira pessoa Jurada de morte Também por esse agropecuarista Deus do céu É uma violência Que, sabe Vem de De todos os lugares E a gente só tem a certeza De uma coisa Não vai acabar Não vai terminar